Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil. Se você não conhece essa bagaceira de canal, estamos aqui duas vezes ou três vezes por semana postando vídeos de pescaria pra vocês. Bom, como vocês estão vendo aqui nesta descrição aqui do vídeo, é um sorteio. Felipe, pelo amor de Deus, faz um sorteio! Você precisa fazer sorteio, porque não é sorteio... Pronto, tá aqui, sorteio, é isso que vocês queriam, é isso que vocês perdem aqui e eu resolvo o problema de vocês. E eu sou um pai pra vocês, porque eu consegui um sorteio de uma pescaria. Tá bom? Tá bom ou não tá? Pra uma dupla ainda por cima. Então é o seguinte, esse sorteio é de uma pescaria, uma diária de pesca pra duas pessoas, você ganha e leva um amigo com o Guia de Pesca Antônio, aqui em Porto Belo e Itapeno. Beleza? Então, pra você concorrer, você tem que fazer o seguinte, se inscreva aqui no canal e comente aqui embaixo nos comentários o seu e-mail. Um e-mail válido, um e-mail que você tenha acesso, um e-mail que eu possa entrar em contato com você. Então, se inscreveu no canal, deixou seu e-mail no comentário. Quem for sorteado, eu vou entrar em contato pelo e-mail, me responde em 48 horas e você vai ter ganho uma diária de pescaria com o Guia Antônio. Beleza? A diária inclui barco, guia e combustível. Beleza? O seu deslocamento, bebida e comida por sua conta. Ok? Simples, fácil, rápido, pra vocês aí ganharem uma pescaria com o Guia Antônio. Tá bom? Então é o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like, né irmão? Deixa seu like, não custa nada. E coloca aí o seu e-mail pra eu entrar em contato. Ah, Felipe, eu não tenho um e-mail. Tem e-mail sim. O Google tem e-mail, só lá faz o e-mail se você não tem. Tá? Eu vou entrar em contato pelo e-mail. Não adianta deixar o as, não adianta deixar o telefone, não sei o que. É e-mail, beleza? E é isso. Ganhou uma pescaria. O resto, a descrição vai estar toda aqui embaixo na descrição, um explicadinho como é a pescaria e tudo mais, tá? A partir do momento que for sorteado, tem 60 dias pra marcar a pescaria, conforme a disponibilidade do Guia Antônio e conforme a disponibilidade do Mar, beleza? E o sorteio será no dia 15 de abril. Dia 15 de abril eu solto um vídeo aqui no canal, divulgando o ganhador, beleza? Mais fácil que isso, impossível, assim vocês vão ganhar uma pescaria. Se esse vídeo chegar a mil likes, eu vou fazer um sorteio nos 55 mil e aí nos 55 mil a gente faz outro pros 60 mil, beleza? Aí eu cumpro a meta aí de fazer sorteio com vocês quando eu bati a barreira dos 50 mil inscritos, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe seu e-mail aqui embaixo que se você ganhar eu entraria em contato pra essa pescaria com o Guia Antônio, você e mais um amigo, beleza? Fiquem com Deus, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que enquanto antes a gente chegar em 50 mil inscritos, em 55 mil inscritos ou 60 mil inscritos, a gente vai fazer os outros sorteios. Valeu! Fiquem com Deus, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.